MOS chancesいたres de tu mãe Se a tua mãe tivesse rodas eu chamava-lheе um camião O que ela é pesada MAS PARA LOS É sério mano Grava grava isso GRAVA HA 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 AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Tô tão MAL Tô Tão MAL E tem-lhe um professor da barbie AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIboxing Ai, estou a desfalecer, a minha irmã não sai do quarto, ai, não me tão mal, sinto, sinto mesmo do pior, nem me dá para aguentar, ai, aquela rapariga faz-me a caber sem água. Ai, morri, ai, não pode ser, não pode ser. Ai, para todos ver que tenho apanhado esta agora. É fiada, ai caralho. Estou a comprar 27 capas de multa-dim. Olha, tem a noção que isto não te deu o batec no armadil penda? No armadil set nem nada. É pronto. Hoje ele ia morrer sim. Ah, foi o Beira Rio. Não metes nitro e vais a correr para em volta a fazeres que eu cante. Ah, tem 59 minutos. Estás com o qual? Estás com o Paulo? Com o Paulo e com o... Claro que dá, que dá da puta, que dá caralho! Ahhhh! Estava a brincar, pela vida. Foi o castigo de Deus. Morra poras, caralho! Estava a brincar? Era de mim pai Vivo. Queremos-lhe morrer caralho! 20 anos não, mas pai Kidman? Ahhh, eu faço dinheiro! Caralho! Ai, como é que eu morro sempre com estas merdas caralho? Foda! Caralho! Opa, ai, calma! Filha da puta! Papacaralho, papacaralho, papacaralho! Mas como é que morres, caralho? E o Paira? Foda! 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 É carbo! Foda! Ganhou! 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 Foda! 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 Já estou a bater mal! Já estou a bater mal! Caralho! Homem tu não digas nada! Já estou a bater mal! Já estou a bater mal! Caralho! Foda-se por todo! Já de outra vez morreu com o foda-se Verac e Dracoz. Agora eu perdi esse leite. Caralho! Dar madilca! Dar madilca! Caralho! Estou a ficar maluco! Estou a ficar maluco! Estou a ficar maluco, caralho! Se não recuperares é tipo 30M num mês que tu perdes. Opa! Mas lhe deram um bless ou estavas solo? Está a bless saca! Já está a bless! Já está a bless! Caralho! Já está a bless! Caralho! Onde é que estão os teles? Caralho! Caralho! Vai dar PUF! Ah! Eu preciso comprar o Mithyro Greg! Ah! Andamá! Agora não esqueças dos ítems de God, é? Ah! Já comprei tudo! Ah pá, tipo porque é que é que ele queria? Desamora Dragon Spier a faltar tipo 1.8 quando faz exatamente a mesma porcaria que Dragon Spier. Ah pá! Ah pá! Cala-te cara! Cala-te cara! Cala-te! Que eu morri, pá! Eu não me acredit! Sai, tio da puta! É que está! Já está bom! 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 Fia puta! Fia puta! Pega agora barra, tô sempre a correr pá! Ai caraalho... Fia puta! Deixa-me por aqui, o Lodge a contar, men! Pá! Eu não posso morrer pá! Eu não posso morrer pá! Caralho! Tá sopido! Está bem, mas não posso perder os ítems. Oh pá, olha a arma de set. Cara domina as sets. A uma hora que vemos. Perdi o que mais? Foda-se. Olha a Sharding. Oh pá, pá caralho, pá caralho. Estava aí os gritos. Estava aí os áis. Estava aí os áis. Ai, olha a turma. Estás imundo. E depois kills, caralho. Ahhhh. Oh Delaide, estás imundo. Sou um trigo, toma a sua mãe. Eu juro com os kills. Eu juro com os kills. Vou para o teu mundo e juro-te. A matar os putas, pá. Não preciso. Porque se fizer mais damage kill, se fizer mais damage kill, eu não recebo. Mas eu não faço. Mata os gajos a metade. Até a metade. Mata e mais um cão. Porra lá, dá a criação do meu pé, cara. Porra, dá a criação do meu pé, cara. Ahhhh. Ahhhh. Tô no el. Cona da tua mãe. É no que eu estou. Pá, morre aí vês. Morre aí mas aí vá. Oh my god, eu não posso usar estes putas para combate. Ahhhh. Oh my god. Oh my god, eu estava com o Mitchell Grey. Meninentei ele. É para comer. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Good fight. Não. Oh, oh, tu para lá gravação. Deixa eu dizer que a graça é na verdade de mandar-me o que é. Não, não. Deixa eu dar a gravação. Não, não. Agora é esta hora. Vamos acompanhar esta hora. Muito pequeno. Pá, morre aqui. Oh my god. O mais que eu chan da porcaralha. Oh Vé no menu, no menu HAVÉ NO LEANÇA. Foda de isma. Não goste! Eu sou mesmo que ia morrer! Vou-lhe tomar o pito no cumpa! Estás-te a rir? Vou mesmo! Tu não brincas comigo, pá! Cala! Tanto que percas os itens, estamos auto-seficientes! Vai lá! Despaixa-te, corre! Opa! 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 Tenho mora! Não, não, agora já só tem 50 ou 50 minutos! Já deve ser para aí 40 ou 50 minutos! Portanto, despaixa! Achas? Ele não faz 30 kilo-counts assim? Eu faço 120 kilo-counts por hora, à vontade! A senhora é a Constituição de 60! Já foste! Nunca se descorres, não! Pá-da-feita, pá-da-feita! Vocês estão com um mirque da... Não me desistra ou não! Um mirque da ETL, rápido! E se tem-lhe um filha da puta do H-Man a spamar no PDT é porque está a colar o cerdo do T-S-Man! Foda-se, mandem-me o seu caralho! É uma T-S-Man! Olha, olha o PVT do Shiba! Tipo Ilheus! O que é? O que é? Milhão. O que é que eu tenho que voltar atrás porque estava com o bote errado? Eu não estava com os bote errados, estava com o Mikkel Grable e ataquei e a cara disse que não dava para atacar e eu WTF e depois repei que aquela merda estava noé. Opa, vou ter que sair ainda lá. O que é? O que é que é que é que é? Primeira de que ele vai armando ele morre. Opa, que épico, nem o Marcelo. A melhor parte já passou. Nem o Strix. Não vou mandar isso para a gente. Ibrahimovic, cala a ué.